Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é vídeo de tag, tag sobre melissas que vocês estão vendo aqui atrás e eu tô tirando meus sapatos pra poder limpar, tô até gravando o vlog, vocês vão ver aí depois e aí eu falei, gente, eu acho que eu vou gravar vídeo de melissas porque vocês me falaram que no vídeo do tour do closet não viram as minhas melissas porque elas estão misturadas com os sapatos e eu falei, ah, vou separar e vamos ver quantas melissas que eu tenho e vou aproveitar e gravar a tag e eu fiquei perplexa, gente, juro, fiquei muito perplexa porque, não vai dar pra vocês verem, mas tá desde a última até a penúltima aqui debaixo lotadas de melissas, claro, uma do lado da outra e aí tem muita melissa, gente, muita melissa claro que eu não tenho mais de 100, igual muitas pessoas colecionam, tem 300, 400 pares de melissa eu não sou colecionadora maluca por melissas, eu gosto de melissas, é diferente e eu compro desde os meus 14 anos, mas não sou de comprar tanto quando lança a coleção eu vou na loja, vejo as que eu gostei e aí eu compro não compro todos os modelos só por comprar pra poder colecionar não, eu só compro as melissas que eu realmente gosto e que eu sei que eu vou usar e hoje eu vim responder então a tag loucas por melissas eu não lembro quem criou, não sei se foi a Priscila, Little porque ela gosta de melissas também, mas eu não lembro se foi ela eu sei que eu vi no Youtube há muito tempo e eu peguei e salvei várias tags no Word e essa semana eu fui olhar e falei, ah não, vamos gravar a tag loucas por melissas porque as meninas adoram melissas, né? depois eu vou gravar uma coleção de melissas separadas quando tiver um número um pouquinho maior do que eu tenho hoje vamos à primeira pergunta 1. Saltos ou rasteiras? ah gente, melissas eu gosto dos dois mas eu prefiro as rasteiras minhas sapatilhas que eu uso no dia a dia são as melissas então eu acho as sapatilhas muito mais confortáveis do que os saltos com certeza mas as de salto são as mais bonitas, não tenho dúvidas 2. Qual a melissa que você mais usa? seu go to peraí, gente a melissa que eu mais uso é essa daqui eu não lembro o nome não lembro mesmo, gente eu sabia o nome de todas mas agora eu não lembro não sei se é love, alguma coisa não, não tenho a mínima ideia vocês vão comentar aqui embaixo ou eu vou anotar aqui embaixo deixar pra vocês anotadinho mas eu não lembro mas é essa melissa aqui, ó ela é um rosê meio nude com esse laço e ela é mais soltinha mais larguinha no pé ela é cochoadinha então assim, eu uso pra tudo que é lugar quando eu preciso andar a pé e não me canso não machuca meu pé não dá calo nem nada é minha melissa preferida com certeza meu go to terceira pergunta qual a tendência de melissa é a sua preferida no momento? ah, gente não sei falar certo mas tem aquelas com salto um pouco diferente, né eu até comprei essa daqui, ó ela tem esse salto bem diferente tipo a Anabella mas faz um recorte aqui embaixo e eu gostei muito porque ela é muito diferente das que eu tenho antigamente as melissa só vinham com salto ou fino ou muito grosso ou sapatilha ou totalmente Anabella hoje não tem um recorte diferente no salto um detalhezinho então essa é a minha tendência preferida com certeza quarta qual a tendência de melissa que você menos gosta? ah, gente eu não gosto daquela melissa tipo aranha não gosto apesar que muita gente adora eu já experimentei é muito confortável mas não faz o meu estilo não é que eu não gosto da melissa que eu acho feia mas não faz o meu estilo então não gosto daquele tipo aranha sabe? eu não gosto muito daquele tipo quinta sua melissa mais barata? ai, lindonas deixa eu ver aqui bom, eu acho que essa daqui é novinha eu só usei eu acho que uma ou duas vezes meu amor que me deu não foi no natal que ele me deu o presente natal só que ela tava com preço mais em conta porque eu acho que a coleção passada gente acho que foi trinta e poucos não sei se foi trinta e cinco eu acho que foi trinta e cinco reais gente na promoção porque ela era da coleção antiga essa melissa aqui acho que é a mais barata porque melissa tá muito caro né gente melissa não é barata sexta qual sua melissa mais cara? eu não faço a mínima ideia preço de melissa mais eu acho que é essa porque ela custou cento e oitenta e nove noventa acho que foi isso mesmo sétima qual melissa mais quis ou quer no momento? eu abri o instagram da melissa oficial e as que eu mais gostei que eu quero que não chegou aqui na minha cidade mas eu acho que vai chegar eu acho que é a melissa classic house ela é tipo um escarpão eu não sei se é assim que pronuncia tipo um escarpão e atrás ela é toda cheia de trançadinho assim então fica parecendo seu calcanhar levemente tem rosa, lilás, nude e vermelho mas eu gostei muito da nude e da rosa a lilás também tá linda gente e a outra que eu gostei e que eu queria muito no momento é aquela botinha é soldier acho que é isso o nome dela e ela é muito fofinha tem um salto grosso é uma ankle boot um pouquinho mais alta e é uma graça gente não dá pra vocês verem aqui mas depois eu deixo a foto pra vocês conferirem colhe uma melissa compartilhe uma história bom, uma melissa que eu sempre quis ter é a melissa Lady Dragon que é essa melissa aqui ela nunca veio pra vender na minha cidade e aí eu peguei gente, vou comprar pela internet porque eu quero muito essa melissa e nisso eu comprei acho que foi em novembro de 2012 e meu casamento foi em 2013 e aí quando tava chegando no casamento eu falei ah, quero casar de melissa mas eu queria essa melissa aqui branca com o coração rosa pra casar eu não achei e as que tinha no momento acho que tinha uma placa redonda aqui eu não lembro o nome da coleção e eu falei ah, não fiquei muito triste fiquei arrasada eu falei não, eu acho que eu vou casar com essa melissa e aí eu peguei casei com ela então a minha história é essa não tem história é só um fato marcante essa melissa aqui eu casei com ela tanto que depois que eu casei eu acho que eu só consegui usar ela uma vez porque toda vez que eu olho pra ela eu lembro do meu estilo de noivo então eu não consigo usar ela mas eu quero muito usar porque ela é linda muito linda mas eu não consigo usar porque eu lembro do meu dia de casamento porque, gente eu fui pra Rio das Ostras escolher meu vestido lá na loja do meu tio e chegando lá eu esqueci o sapato até então eu também não sabia se eu ia usar ela realmente e aí eu experimentei com um salto desse tamanho né, brown e aí fizeram as medidas e tal do vestido quando eu fui casar eu resolvi usar essa melissa e o salto dela é muito mais baixo ele é bem menor e aí o que aconteceu? meu vestido ficou comprido eu fiquei pisando no vestido isso me deixou com muita raiva mas eu sabia que eu tava de melissa e eu fiz questão que ela aparecesse nas fotos e tudo mais e ficou muito, muito fofa mas eu só usei ela durante a cerimônia e depois durante a festa eu troquei e usei essa sapatilha de glitter rosa então essas duas aqui são as minhas melissas que tem história né, que tem um fato marcante mas não tem nada de muito diferente Nona quantos pares de melissa você possui? deixa eu contar aqui rapidinho gente, eu tenho 43 pares de melissas eu achei que tinha 40 ou 41 mas eu tenho 43 pares não é um número grande mas também não é um número pequeno é um número razoável eu quero aumentar quero chegar pelo menos a 100 melissas mas isso é com o tempo tem muito tempo que eu compro desde os meus 14 anos mas tem uns 3 anos pra cá que eu comecei a comprar mais eu compro assim umas 5, 6 por ano entendeu? mas eu não sou a louca da melissa como eu falei Décima qual o seu lugar preferido de comprar melissa? uma loja física ou virtual? eu compro muito na loja física não é loja própria da melissa é uma loja aqui na minha cidade que vende melissa eu prefiro comprar pessoalmente porque eu gosto de experimentar ver se eu vou gostar do modelo se vai ser confortável quando não tem o modelo que eu realmente quero eu vou no site da melissa oficial e compro Décima primeira você tem algum par que se arrependeu de ter comprado? sim e não tem uma sandália da melissa que eu comprei e eu só consegui usar duas vezes e eu não consigo usar mais porque ela ficou grande no meu pé então eu acho estranho vou mostrar pra vocês é essa melissa aqui eu comprei experimentei na hora e achei linda usei com um vestido depois achei linda usei com uma calça achei linda na terceira vez que eu fui usar achei horrível horrível porque ela aparece a parte de cima do seu pé aqui ó como é que fala gente? as entradinhas do dedo e aí não fica legal e ela parece que enorme pra mim só que por causa do bico dela parece que grande aqui atrás ela é cheia porque ela tem um enchimento aqui um negócio pra proteger o calcanhar então ela é muito linda muito linda ela é confortável mas ela não fica legal no meu pé eu gosto de usá-la não dei pros outros porque ela faz parte da minha coleção e eu acho muito, muito bonita e eu pretendo tomar coragem e usá-la eu acho que eu criei um ou dois looks com ela somente lá no blog e eu pretendo usar em breve 12 mostre o seu par favorito qual foi a primeira vez que você usou? ah, eu acho que meu par favorito com certeza ela tá até suja, gente é a melissa Doris Spike ela é nude tem spikes aqui, ó e eu uso tanto, tanto essa melissa que eu já tô enjoada de olhar pra ela tadinha, dá pena só de olhar porque, nossa ela tá ficando acabada porque eu uso muito toda roupa que eu coloco eu falo, gente ah, eu vou colocar com a Doris ah, eu vou usar essa melissa ah, eu vou pra faculdade com essa melissa vou pegar isso com essa melissa ela é muito, muito linda muito confortável não me machuca então eu não lembro quando foi que eu usei ela pela primeira vez não sei se foi ano retrasado assim que lançou eu comprei então não lembra o certo ano que lançou essa melissa bom, lindonas são essas perguntas são somente 12 é bem rapidinho a tag mas eu acho que deve ter ficado um pouco longo porque eu falo demais, né e eu espero muito que vocês tenham gostado da minha coleção eu só não vou mostrar uma por uma porque depois eu vou gravar o vídeo mostrando cada par certinho com detalhes pra vocês quem gostou dessa tag clica em gostei se inscreva aqui no meu canal e comentar as gestões aqui embaixo ainda não seguiu meu Instagram e não curtiu a fanpage curte lá, gente segue o Instagram pra vocês ficarem ligadinhos no dia a dia vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem e se você coleciona melissas e gosta de melissas assim como eu me manda o seu vídeo as suas fotos pra eu poder conferir porque eu adoro melissa e gostaria muito de ver o vídeo de quem coleciona e tem mais partes do que eu, né gente então é isso um beijinho e vai, vai até o próximo vídeo e aí e aí e aí